Meu nome é Gregor de Vieira, sou diretor comercial de Admiagro Fertilizantes, uma empresa especializada na nutrição de plantas, sediada no município de Formal do Goiás, desde 2014. Os nossos produtos possuem formulações exclusivas com adição de aminoácidos e extrato de algas marinhas. A Embrapa e a Embrapi são empresas reconhecidas mundialmente por suas pesquisas e contribuições no ramo da agricultura. A parceria com a Admiagro une dois interesses, o nosso da empresa, diminuir custos e contribuir para o desenvolvimento do país, em visto que as nossas matérias-primas dos nossos produtos são importadas. A Embrapa, por outro lado, pesquisa maneiras de cultivar um dos componentes dos nossos produtos, que são as algas. Logo, com resultado positivo, ambos saem beneficiados. Obrigado. 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 Obrigado.